Entra e Vem Correndo No Camelô E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o Cavaleiro Odante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei Do passado me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí Do passado eu me esqueci No presente eu me perdi Se chamarem diga que eu saí Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o Cavaleiro Odante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei Do passado eu me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí Do passado me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí Tanto faz a vida como a morte Tanto faz a vida como a morte Tanto faz a vida como a morte Tanto faz a vida como a morte